Sabe o outro sonho que eu tinha? Sabe que... Dá uma caixinha dessa pra mim. Ó, sabe que quando a gente... A gente lê de ministérios que só tirava do povo, só pedia, 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 pedia. Né? Quando chegaram essas naves, ah, vocês têm que trazer chocolate pra doar pro povo e tal. E o povo nunca ganhava nada. O povo, mesmo da igreja, nunca ganhava nada. E eu falei pra Deus, Deus, um dia o Senhor me deu no ministério. Eu quero o Senhor me deu no consumo. Então, quando chegaram as datas, eu vou ler pra enxergar os membros. Porque são vocês que fazem esse trabalho. Você, como o Senhor diz, uma só fé. E sabe, há quatro anos, todo evento a gente consegue, pelo menos uma lembrancinha. Né? Hoje, veja, nós não anunciamos nada. Nós não queremos enxergar a igreja com comida. Mas vocês, é pra vocês, isso aqui é pra vocês que estão vivendo essa fé, a palavra com a gente. Né? Então, vocês merecem fazer isso aqui. É uma coisa simples, é simples, mas, olha, é de bom coração. E eu tenho certeza que vai abrir a história de vocês. Então, aqui dentro, como é que é o nome disso aqui? É chocolate aqui? Ovo de colher. Ovo de colher. É pra comer de colher, hein? Tá dentro de colher? Não vou abrir. Deixa eu abrir. Deixa eu abrir. Deixa eu... Eu não mostrei lá. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Ó que maravilha, rapaz. Ainda bem que a Julia não gosta de colar. Você não gosta, né? Gosta? Mas acho que não vai ter. Vamos lá, então? Entrega pra todo mundo, então. A Julia. Isso. Ah, deixa eu conseguir ver se é que se sobrar é meu. Deixa eu conseguir ver se é que se sobrar é meu. Então, gente, é claro que nós não podíamos deixar passar em branco. Amém, gente? E uma feliz Páscoa pra vocês. Eu tenho certeza que muito em breve, Deus vai abençoar e vamos poder fazer muito mais ainda. Amém. Muito mais ainda. Por isso que eu digo que vale a pena servir a Deus. Vale a pena servir a Deus. Vocês fazem parte dessa família. A Bíblia diz que a igreja de Cristo crescia por causa da união. E nós queremos conservar essa união sempre. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Que maravilha, né? Ah, não é? Ah, não é? Gostei da mulherzinha, cara. Não tinha visto, não. Ah, não é? Entendeu? Ano que vem, espera que a beija aqui, pelo menos umas duzentas pessoas pra poder entregar, hein? Ah? Espera duzentas ou mil, vamos entregar do mesmo jeito. Porque se está crescendo, então também está crescendo, né? Tanto com o povo como financeiro, Toda, todo evento que nós fazemos é assim. É assim que eu vou falar. Porque eu não acho justo a gente fazer uma festa, trazer gente que não vem na igreja, eles vêm, comem e vão embora e não voltam mais. Vocês dão importância a palavra de Deus. Vocês honram a palavra de Deus. Amém, Deus? Não tem. E não é mais do que justo, né? Em nome de Jesus. Deu pra todo mundo? Faltou ou não? Hã? Deu pra ciência? Ah, é? Tem pra lá? Amém. Tem mais uma aqui, ó. Levou o cunhado lá? Deu cunhado? Pegou o cunhado pra menininha. Como é que eu não ia lá? A Fernanda. Não? Levou? Todo mundo tem que sair com a caixinha de chocolate de colher. Colher de chocolate? Chocou. Importante é? Viu? Nem vai precisar procurar o ovo, viu? Já achou, já. Ela vai lá, você vai procurar o ovo de paz. Aqui, ó. A metade. A outra metade, quando anda? Amém, igreja? Deixa eu pegar lá. Faltam dois? Isso. Que maravilha, né? Olha, não é... Deve se quebrar, não, mas... Vocês não acham a igreja assim? Vocês não vão encontrar uma pessoa assim? Pode até ter parecido. Não, não. Não tem coisa. Não. Não cuidando de Deus. Hã? Não, não tô perto de Deus, né? Amém, igreja? Que maravilha. Mas é, nós procuramos sempre ser diferente. Amém? Ok. Vamos agradecer a Deus por ir pra casa?